É mais uma dica valiosa do Dr. Laír. E bom, agora temos a Regato Barsi entrando no ar com a sua coleção 2012 que já está na loja. Vamos lá conhecer? PopStation. Oferecimento Onodera Kamui. 3255-8082. Gente, mais uma vez estou aqui, Regato Barsi, Maurício Binotto, para nos falar das novidades da empresa. E são muitas, né Maurício? A começar aqui, no próprio Showroom já temos ambientes novos e também já quero que você fale um pouquinho a respeito da linha 2012 que já está chegando. Sim, temos um ambiente novo na loja. Tem mais dois ambientes sendo trocados para a linha nova da Barsi. Viu, Maurício, vamos falar da linha 2012? Vamos. A linha 2012 está entrando aí com novas opções de acabamento, novas opções de cores, vidros, portas de vidro, perfis de alumínio. Enfim, além da linha passada que já era muito boa, uma qualidade excelente, está entrando a linha 2012 para superar a linha anterior. Isso aí a gente está falando, gente, a parte de produção, inclusive está passando aqui atrás um vídeo, vocês também estão acompanhando aí, um vídeo recente de toda a parte de fabricação e mostrando, inclusive, a fábrica que é no Rio Grande do Sul, extremamente moderna. É, a Barsi tem uma fábrica muito moderna com equipamentos de ponta e isso se reflete no móvel que ela produz. Então, eles investem muito em maquinário, inclusive a maioria das máquinas são importadas da Itália e da França. Bom, vamos lá. Eu sei que ele não vai querer falar, mas você vai acompanhar no comercial logo na sequência, porque outra grande novidade da linha 2012 é que ela tem a assinatura de uma pessoa que sabe muito bem do assunto, já é de família. Isso, é uma pessoa que tem uma grande experiência no ramo de imóveis e vem de uma família já muito tradicional na arquitetura brasileira. É a principal família. Isso, e quem assistiu o VT vai entender, vai ver quem é. Bom, gente, e para finalizar, temos... Você e sua casa ganham mais. Explica para o pessoal. Uma promoção nova que vai até dezembro. O cliente, além do design e tecnologia dos projetos feitos pela Regato Bartzen, ganha o Projeto 3D, que já ganhava antes da promoção, mas além disso ganha produtos como coifa, cooktop, ganha a garantia de 5 anos, ganha a linha 2012 da Bartzen, ganha desconto à vista, 120 dias para começar a pagar e ainda ganha um jantar romântico. O projeto de um pouquinho antes tem negociação para esse jantar romântico? A gente pode negociar, a gente pode negociar. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado das informações da Regato Bartzen. Maurício e toda a sua equipe está te esperando aqui. Então, nos vemos muito em breve, mostrando antes ou depois do meu apartamento. Aí vocês vão entender de tudo isso que a gente está falando no ambiente, por exemplo, da minha casa, que vai ficar super bacana e foi feito e criado com muito carinho por todo esse pessoal. Pop Station. Oferecimento Lelite. Grande abraço para o Marício Binotto e para toda a sua equipe. Você prestou bem atenção na matéria. Você indo e fazendo os seus ambientes planejados na Regato Bartzen e vai participar da promoção. Dependendo do valor que você gasta, você ganha, meu amigo, alguma coisa para a tua casa. É, eu estou tentando negociar isso. Eu gastei antes da promoção, Maurício. Vamos me ajudar, pelo menos com uma coisa. E falar para mim, meu apartamento. Que, aliás, meu apartamento foi inteiro feito pela Regato Bartzen. Também vou mostrar para vocês. São os modos que ficaram maravilhosos. Vocês vão adorar. Gente, o seguinte, o programa de hoje está chegando ao final, mas não tem nada, não, porque sábado que vem, a partir das 11 horas da manhã, eu volto com muito mais Pop Station. Fiquem com Deus e até lá. Tchau. Pop Station, oferecimento. CvC, onde os sonhos viram conquistas. Porto Seguro. Trend Motors, a sua concessionária Honda no interior. Grupalha. Compre, compartilhe e divirta-se. Conrad Punta del Este Resort e Cassino. Eurobike Audi. E aí service toda. E aí que o apareceu? Você Tchau, tchau.